Opa, fala! Tudo tranquilo? Roma! Nós estamos na Capela Corrompida, livro de poder 11, já em direção ao lobo. É o mega lobo, que é o boss de Yaisha. Aqui, um dos boss de Yaisha. Vamos chegar chegando já aqui. Pelo nome, Capela Corrompida, não me lembro, não tô ligado. Tá bem aberto aqui. E vazio, por enquanto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Hum... Ah, eu acho que eu tô ligado isso aqui. Isso aqui é... Vai vir a horda de inimigos? Eu acho que sim. Coisa que tá vazio desse jeito. Parece que... A gente entrou no lugar onde dá pra fazer um level up aqui, meio que infinito. E vai aparecer um montão de monstros, aí só fica matando. O engenheiro tá em 7, 10, 7. Acredito que seja isso, viu? Porque... Bicho nenhum, até o momento. ou não, ou não. Tem bicho sim, olha lá. Anda, explodiu de mim. Morreu? Não, 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 não. Confundi. Confundi-me. Mais um aqui, ó. É, ele é o suicida. Lago alvanizado. E pra frente. Eu vou meio que retão pra gente poder já... abrir as coisas. Já ir pro boss do mundo, né? Vixi... Bom... Olha aí, galera, já. Vou descer porque eu tô vendo que aqui... não tem... Tá vindo grandão, vai. Aí. Vamos colocar aqui. O que que tá batendo aqui, velho? Eu usei o... o mod de arma ali, mas... o bicho não durou, foi nada. Esse aqui tá no veterano. Nível de poder, 10. O nível das armas é que tá... 3, tá bem baixinho. Eu vou naquele... naquele esquema de que... Eu upo a arma quando eu vejo que... o negócio tá... tá complicado. Não nem upo. O nível de poder tá aqui, né? É uma média ponderada. Pra poder indicar... Cadê nível de poder? É... Uma média ponderada do seu nível de arquetipo e nível da arma utilizada pra calcular o nível do mundo. É por isso que... Se você... meter o upgrade aí e tal... vai aumentar... o nível de dificuldade. Vai aumentar o nível do mundo. Tipo o primeiro jogo. Primeiro jogo... é desse jeito também. Só que ele indicava pra você quando você tava... abaixo ou acima. No quesito... ataque e defesa, né? Aqui só tem um número ali em cima. No caso, o 11, né? Nel de poder 11. E é média ponderada. Eles não... Média ponderada. A gente tem que saber o peso, né? O peso dos valores. Tem que saber qual que é o mais pesado aí. Se é o... Se é o nível das armas ou o nível... das classes, né? É por isso que... Juntou grana, né? 13 mil. Não juntou tanta grana assim não, mas... Morreu. Luminitas. Subir aqui. A gente pega uma sofata aqui. Desembocou... Bifurcou... Bifurcou... Vamos pra cá. Eu não sou muito fã desses caras, não. Esses caras são meio chatos. Cadê o grandão? Ali é o mago. Vamos ali pra frente. Item. Vamos ver qual que é o item aqui. Talismã dos catadores. Aumenta quando a tisucata em 50%. E matéria-prima também? Ah... O... Maldito. Eu vou... Eita! Eu vou aumentar... Não, pô. Caralho. Esse é o... 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 O amuleto pra poder farmar... Dinheiro. Aumenta a coleta de tisucata em 50%. Coleta automaticamente qualquer matéria-prima próxima. Vou equipar por enquanto. Por que não... Mais grana? Aí ele já... Coletou o ferro forjado automático. Nem apertei o botão. Olha lá. E mais sucata. Mais grana. 50%. Muito bem. Vamos abrir uns modos de aventura. Só pra poder coletar a grana. Ah, agora não tem mais o... O dano de aço. Deve ter problema não. Cadê essa galera? Ixi, olha o tanto. Tem um grandão ali, ó. Vai. Boa, meu. Dá neles, dá neles. Vou pegar aqui. Dá. Toca fogo, toca fogo. Daí. Tô bem. O Lee, eu tomo. Tô com 5. Eu acho que eu tava colocando aquele negócio de isso, ó. Retorno de dano elemental. Por que não? 20%. Mas não? Defensivo. Daí nós tamo com o engenheiro. Quanto é que tá a redução? É 46,3%. De proteção. De redução de dano. E mais a redução de dano física ali. Então, boiaco. Eu nem passei olhando assim. Direitinho. Isso aqui, vamos. Liberar o boss. Pra gente já fechar aí a eixo. Depois eu vou vim. Coletar. Os fragmentos. De lua. Pra poder. Não, não. Fragmento de... De alma. Não, não foi com o medial. Não tem nada a ver não, vai. A essência. Da lua sangrenta. É isso. Ah, eu vou coletar um monte aí desse treco aí. Pra gente poder destravar o bagulho aí. Malditos, ó. Ah, é porque tem um... Um... Maldito ali. Morreu. Eita. Subindo. Cara. Cadê o altar? Voltar pro começo. Tem um altar aqui, hein? Ah, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Excelente. Vamos lá. É uma voice fight. Vamos morrer um tiquinho. Bom, agora eu vou tirar o amuleto de sucata, né? Vamos colocar o amuleto lá aqui. Ah... Baula de... De liberação. Corrosão. Aplica corrosão. Chegar chegando. 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 Legião Regenerador Ah, não Tá ligado, tá ligado Eu já fiz esse enxerto Eita bagaceira Oh, cacete Oh, cacete Muito bem Ok Ok Oh, caceta Oh, que merda alhada Vamos botar lá no setor Subir de nível as armas Porque eu tô dando pouco dano ali Nem tá descendo direito ali Acho que é também por causa do afixo do Do boys Vamos colocar Pode ser esse fuzil mesmo O outro O outro tá Mais três também Que noventa e seis de dano Betalhadorazinha Tem um arco A gente não tá com pistoleiro ainda, né Coloca aqui Mais cinco Ah, deu até um Ah, porque Uma arma de chefe Até mais cinco Enigma Uma arma de chefe Tá bom Tá bem Ixi Extrapolou o poder Pra doze Mas não tem problema Volta lá e vamos tentar A gente chega chegando Na primeira parte da luta Bem ali Ali embaixo é fera Embaixo não dá Aqui Ai Caralho Ok Ok O bicho é chatão mesmo Vai explodir de novo Cadê a pôr do negócio Vai O bicho é chatão mesmo Lá vem ele de novo, ó Beleza Cadê a merda do... Tá ali Devagarinho que uma hora vai, né Chegou na metade da vida Lá vem ele de novo, ó Agora tá tendo bem mais vida Sem sombra de dúvida A gente tá atirando, agora tá... Agora tá descendo a vida, não tá descendo não Porra, vai pra bota, vai Você veio pra cima de mim aqui, vai Eu fui muito antes, hein Ainda não dá loucura, não Ai, já apetei Funcionou não Já foi, já veio, já veio as balas Vai pra bosta Vem de novo, ó Aí Tá vai ele de novo Carregando De novo Aí, agora Morre, maldito Vai morrer Aí Ok É um ponto de característica Madeira Frutuante Chatinho 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 Não é difícil, não é Chatinho Não é difícil É chatinho Vamos ver baú, né Coisa, subir aqui Não dá pra subir aqui Dá, vai Tem que dar Por ali Tem nada Gente, agora a gente vai Desembocar na porta Lá pra poder fazer o puzzle Pra poder liberar o devorador Ou seja Pra poder meio que Fechar o mundo já Sucata Assim, volta de volta O sucato aqui De ganhar um pouquinho Mais de grana Mata ímpia Exatamente Saímos lá em cima, né Isso, olha lá Saiu do outro lado Na verdade Vamos abrir aqui A porta Controle aqui Muito bem Tá ali Só vai ter um caminho A seguir Ah Tem a moça aqui Dá pra gente poder Pegar uma 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 característica Uma característica? Um item? O cara não me lembra Vou pegar o checkpoint Que rapidão Vamos lá falar com ela Isso Isso, pele de árvore aqui Ela vai fazer umas perguntas Ah Daí Responde Tipo E ganha É basicamente isso Isso Essa característica é Redução de dano Não é Isso Redução de dano Dá pra aumentar Em 10% Isso aqui E dano elemental Fica bem Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Não tem não Eu sei porque eu venho aí No independente do que eu respondo Ela Ela me dá Essa característica aí Não sei se tem alguma outra coisa Se tiver Deixa aí Na seção de comentários Eu acho que não Eu tentei Coisinhas diferentes E sempre vem a característica aí Meio que de grátis Só responder as perguntas Cadê essa galera Que tá Ok Mas Não, não, não As coisas explodindo ali Nós vamos ter aqui Vamos pra esse caminho Vamos pra esse Ah, tá ali Rumo A mais uma Eu não sei se vai ter Uma Opcional aqui Eu acho que agora é diretão Não Tem uma opcional Pior que tem aqui É A principal Provavelmente é ali na Provavelmente não É ali na frente, né Essa aqui É secundária É Esse jardim imperiais aqui É O Que vai ter o bicho Gigantesco Sub Voando A borboleta gigantesca Vai Tenho quase certeza Esse mapa aqui É extremamente chato É o pior mapa O pior mapa de aeja É esse aqui, vai Se for Se for Não, é sim É esse aqui, vai Esse mapa é Meu deus Isso aqui é muito chato, vai Aí Quem fez esse aqui Tinha que botar ele no corredor polonês, vai Vamos voltar Vai ter uma borboleta voando aqui Olha lá, olha lá A borboleta voando lá A mantágora Vamos voltar aí pelo caminho principal Agora que a gente já abriu esse aqui, né Vamos ver se já dá pra desembocar ali E abrir E fazer o puzzle direto Tem A música que você tem que tocar lá naquela Arpa gigantesca lá Acho que é uma arpa E Tem uma Pra poder abrir o caminho pro Devorador, né E tem uma Secreta Eu tenho anotado aqui A gente faz as duas diretão Tá meio vazio aqui Mas é o mapa hub, né Mapa hub Aqui Aqui Pô, tô com o amuleto Que dá 20% a mais de sucata E coletei 5% de sucata ali Nós não vamos ter Olha o grandão aqui Eita Pera aí, velho Morreu Morreu Tem outro? Não Morreu Também Nós vamos ter um Já peguei Tomo E item Desse mapa aqui Lá era a primeira parte, né Ai, vazado Vou até me curar aqui Da outra vez Eu morri Por causa que eu não me curei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Porque o jardim imperial já tá aberto É só dar um teleporte lá direto Isso, voltou a volta Floresta proibida Passou por trás Exatamente Então, essa parte aqui Não é bem uma Mapa mesmo Inteiro Mas vamos ver Se tem algum item Alguma coisa por aqui Simulacro, tá vendo? Vamos explorar Daí o simulacro Cabuloso E... Saímos do outro lado Da... Da porta Isso Usa aqui a alavanca Ai vai ativar O instrumento musical gigante Vai Vamos ver o que tem dos lados aqui Nada E nada também Isso Agora desce, né? Aqui Tem uma... Uma puxada ali Ok Talvez a saída da... Da... Da secundária Desemboque ali Ou não Vamos ver aqui Olha lá Ok, vamos fazer a música Vamos concentrar aqui na música Que ele ali Eu ainda não tô ligado não Olha lá Conecta ali, né? Na porta A música Vou fazer um checkpoint aqui Muito bem Então A primeira música Que é a música obrigatória Vai tá no... No livro, né? Eu mostrei quando Cheguei por aqui Mas vai, já bota direto Será que é... É complicado Ó Tá funcionando A música tá tocando No fundo, né? Então é o seguinte Vamos resetar Essa parada aqui Já tá resetado Vamos resetar tudo Ok Tá no mínimo Aqui, ó Coloquei tudo pra baixo É tudo pra cima Na verdade, né? Isso, tá aí Tudo pra cima Olha lá E na primeira linha aqui Tem a linha, né? Na primeira linha aqui Levanta esse cara aqui Isso Na primeira linha Aí Próxima linha Próxima linha Não levanta nada Deixa de boa Na terceira linha Próxima linha Você levanta Esse daqui O quarto Quarto da esquerda Pra direita, né? Próxima linha Nada Não mexe em nada Próxima linha Aqui é a quinta Mexe no terceiro Da esquerda pra direita Aqui nesse caso aqui É o do meio, né? Quinta linha Terceira Sexta linha É o quarto Aqui Da esquerda pra direita Sétima linha Aqui é o primeiro Lá no Aqui E oitava nada E Beleza Subiu as agulhas Vamos tocar Excelente É isso aí mesmo Eu vou deixar aí Na tela Aí tá subindo lá Ponte Isso aí Nós vamos pro Boss do mundo Bom, repetir aqui Na primeira linha Na primeira linha Da esquerda pra direita Você contra É um Dois Três Quatro Cinco Então tem Cinco pininhos Pra você manipular Pra você Ou Abaixar Ou subir Então da esquerda Pra direita Na primeira linha É o quinto Na segunda linha Você não faz nada Na terceira linha É o quarto Da esquerda pra direita Um, dois, três, quatro Na terceira linha Na quarta linha No caso Você não faz nada Na quinta linha É o terceiro Um, dois, três Na sexta linha É o quarto Um, dois, três, quatro Na sétima linha Na sétima linha É o primeiro Na oitava Não faz nada Essa é a música Pra poder abrir O chefe Vamos resetar aqui E vamos fazer a música secreta Agora Não tem como Acertar É Bom Vamos baixar tudo aqui Baixou tudo isso Vai lá Pra frente De novo Da esquerda pra direita Você vai contar Né Essas A cavilha E aqui Já na primeira linha É o primeiro Primeiro ali Da esquerda pra direita Né Segunda linha É o quarto Um, dois, três, quatro Na terceira linha Não faz nada Vazio Na quarta linha É o segundo Um, dois Na quinta linha É o último lá Um, dois, três, quatro, cinco É o quinto O último Na sexta linha Nada Na sétima linha É o terceiro Nesse caso é do meio Né E na oitava linha Nada Vamos ver se vai dar certo Aqui Deu certo Beleza Vamos tentar deixar aí na tela A primeira linha Qual que é o pino Sempre da esquerda pra direita Pra ficar mais fácil Condutor de raio É uma pistola Que tinha que seja Uma pistola de raio Isso Ela é tipo Meio Ela é automática Né Interessante né Ela demora um pouquinho Pra poder É Carregar ali Então o tiro por segundo É Não é muito alto No caso Malman É sete Sete vírgula quatro Tiro por segundo É É maior do que o da Enigma É porque Ela dá um Né Uns burst Uns Esqueci a palavra agora Ela E aí Acaba compensando O tempo Em que tá Carregando Que ela tá fazendo a carga Porém Agora Nesse instante O vídeo fica por aqui O que falta é O jardim lá De picas O jardim de bosta E já descer aqui Pra finalizar o mundo Lá com o Devorador Esse Tá me incomodando Eu vou procurar saber Se você sabe Já deixa aí na Sessão de comentários De rabo de porta Eles Falaram na próxima Um abração Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto